Uma doença silenciosa que pode trazer consequências graves para o dia a dia de quem a tem. As pessoas que estão hipertensas, você tem um aumento da reatividade dentro dos vasos fazendo com que o coração tenha que aumentar a força para poder esse sangue bombear. Obviamente, quando você tem uma pressão muito grande, o risco desses vasos se romperem ou o risco desse coração ter que crescer, aumentar de tamanho para poder bombear adequadamente esse sangue é que leva às sequelas da hipertensão, que seria o infarto agudo do miocárdio, o AVC ou derrame cerebral, as situações de doenças renais. Metade das pessoas que sofrem com a hipertensão não tem nem ideia de que estão doentes. Como consequência, vivem dias infernais, com dores de cabeça constantes e um mal-estar congênito. É assim que a Renata, com apenas 34 anos, estava antes de procurar um médico. E um dia eu já cheguei vomitando, passando muito mal. O médico que me atendeu no pronto-socorro me encaminhou ao cardiologista. E de lá então que eu parti para estar fazendo os exames necessários e foi detectada a hipertensão. 95% das pessoas que sofrem com a hipertensão não apresentam sintomas. Um assassino silencioso, a hipertensão, porque as pessoas não têm sintomas. Às vezes o primeiro sintoma é a morte súbita. É um infarto, é uma arritmia cardíaca, é um derrame cerebral que ou vai levar à morte ou vai deixar sequela para o resto da vida. E cada vez mais, a doença figura entre os indivíduos mais novos. Jovens que não praticam atividade física, jovens cada vez mais obesos, jovens cada vez mais estressados pela competição, falta de trabalho. Eu demorei um tempo para aceitar que eu tinha que tomar remédio todos os dias. Fui a outro cardiologista, tirar dúvida, falei, ah, ele não errou. Porque não associei que com 34 anos eu precisaria estar tomando remédio para baixar a pressão. É, mas não são só os medicamentos não. A pessoa que tem hipertensão deve levar a vida menos sedentária possível. A prática de exercícios físicos pode fazer com que os sintomas fiquem ainda mais amenos. E aí a pessoa consegue levar uma vida bem mais tranquila. Manter o peso, tá certo? Beber com moderação, controlar o estresse. Se tiver hipertensão na família, sempre aferir a pressão desde cedo. Na juventude já fazer uma prevenção. O sal no Brasil é um grande problema. Nós consumimos quatro vezes mais sal do que o recomendável. No caso da Renata, o histórico familiar é um fator de risco. Por isso, os cuidados devem ser redobrados. É me aferir a pressão, ir ao médico, se é hipertenso, tomar o remédio com regularidade e fazer o controle. Obrigado. 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 Obrigado.